A receita de hoje vai ser de um condicionador de cabelo em barra. Olá, sejam bem-vindos ao canal. E se você gostou do tema de hoje, no final do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e compartilhe, especialmente no Facebook, compartilhe com seus amigos se você gostar do vídeo de hoje. E o tema de hoje é um condicionador de cabelo em barra ou condicionador sólido. Essa receita de hoje é especialmente indicada para cabelos danificados ou para aquele cabelo que precisa de uma hidratação a mais. Para essa receita nós vamos necessitar de 90 gramas de BTMS 25, 15 gramas de álcool seto-estearílico, 15 gramas de manteiga de cupuaçu, que é essa aqui mais clarinha, 12 gramas de manteiga de manga, que é essa daqui mais amarelinha, 3 gramas de óleo de oliva extra virgem, 3 gramas de vitamina E, 3 gramas de proteínas da seda, 3 gramas de panthenol, e 6 gramas de óleo essencial, que aqui eu vou utilizar 2 gramas de óleo essencial de melaleuca, 2 gramas de óleo essencial de hortelã, e 2 gramas de óleo essencial de lavanda. E ainda 5 gramas de água, lembrando também que toda a receita vai estar na descrição do vídeo. Para nós fazermos esse condicionador, ele tem duas fases, a fase quente e a fase fria, os ingredientes da fase quente e os ingredientes da fase fria. Então eu tenho aqui, o BTMS 25, o álcool seto-estearílico, difícil falar isso, o azeite de oliva, a manteiga de manga e a manteiga de cupuaçu. Esses são os ingredientes da fase quente, que são os ingredientes que eu vou derreter agora em banho-maria. Vou juntar todos, pode se juntar todos, não tem problema. E aí 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 Os ingredientes da fase quente estão lá em banho-maria, descansando, já derreteram, e eu já mostro para vocês, mas está lá ainda em banho-maria, com fogo desligado, para que ele não venha se solidificar enquanto eu preparo a fase fria. A fase fria são o pantenol, a seda, a proteína de seda e a vitamina E. E agora eu vou acrescentar as 5 gramas de água destilada, que eu acabei de aquecer, tem que ser aquecida, e que eu vou misturar aqui para ajudar na diluição desses ingredientes. Você pode fazer isso com um garfinho, ou com uma colher, uma espátula, mas é mais fácil se você tiver esse mixer. Ajuda porque o pantenol, especialmente na forma que eu comprei, que é na forma líquida, ele é um pouquinho chatinho de dissolvente. Mas dá para fazer na mão também, não tem problema, já fiz muitas vezes. Bom, eu trouxe para cá agora, eu trouxe para cá os ingredientes da fase quente, e vou misturar os da fase fria. Como hoje está um pouquinho frio, então tudo tende a se solidificar muito rápido. Agora, por último, eu vou colocar os óleos essenciais. Esses óleos essenciais, eles já estão todos misturados, né? Foi um blend que eu fiz, como eu tinha falado, de melaleuca, hortelã e lavanda. Cada um, pela propriedade específica, justamente para restaurar o cabelo e o couro cabeludo também. As especificações eu vou colocar na descrição. E aí E aí E aí Então, já passou algum tempo, né? Já passou mais ou menos uma hora, desde que o condicionador ficou pronto e eu já consegui desenformar. Então, ele ficou assim, ficou bem bonitinho, ficou cheiroso também, com o blend, e tá pronto pra uso. Na verdade, eu esperaria uns dois dias pra que ele fique um pouquinho mais firme, né? E já dá pra usar. Bom, talvez você esteja se perguntando, puxa, mas a manteiga de manga, manteiga de coaçu é difícil de encontrar, e o próprio BTMS, né? O álcool setor estearílico é difícil de encontrar e tal. Bom, existem casas especializadas e até mesmo no mercado livre você consegue encontrar o BTMS 25 e o álcool também. Esse álcool, não se preocupe que ele não vai ressecar o seu cabelo. É um álcool de uma característica, é um álcool graxo. Quer dizer, ele é um álcool que vai dar uma textura ao seu cabelo. Ele vai fazer aquilo que vai condicionar. Assim como o BTMS, ele vai dar uma condicionada, ele vai separar os fios, vai dar a textura. E talvez você esteja se perguntando, puxa, mas onde que eu vou encontrar a manteiga de coaçu, a manteiga de manga? Bom, primeiramente, se você quiser, você pode substituir pelo óleo de coco extra virgem. É a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um condicionador que eu fiz ontem, que é para o meu cabelo. O meu cabelo é um cabelo oleoso. Então, eu fiz para o meu cabelo com óleo de coco. Então, óleo de coco você encontra em supermercados, você encontra em lojas de produtos naturais. É bem fácil de encontrar. Pode ser até 100% óleo de coco, ou você pode dividir óleo de coco e um óleo de oliva. Ou um óleo de girassol, prensado a frio também, pode ser dividido com óleo de coco. Se você quiser encontrar essas manteigas, eu encontrei elas. Eu não gosto muito de dar dicas onde eu compro e tal, né? Mas eu comprei no mercado livre. Ali tem vários vendedores vendendo essas manteigas, caso você se interesse. A vantagem é que elas são muito, muito hidratantes. Então, esse condicionador de hoje, por exemplo, eu fiz para um membro da minha família, que está com um problema no cabelo. Está com o cabelo muito ressecado, muito desidratado. E ainda, quanto ao BTMS e ao álcool, certo isso é ali. Primeiro que, se você quiser tentar uma receita, a primeira vez, a primeira vez que eu fiz uma receita de condicionador, eu até para testar, eu não usei aquela parte fria do condicionador. Simplesmente eu usei o BTMS e óleo de coco. Por quê? Porque eu queria testar, eu queria ver a textura, eu queria ver se realmente dava resultado. Então, eu não queria, assim, gastar muito e perder até um material que poderia até me custar. E não dá certo. Então, eu fiz só com o BTMS. É muito bom também, se você não colocar o álcool. O álcool esteto esterílico, ele já está até incluído no BTMS. Você só acrescenta um pouco mais, porque ele vai dar mais maciez ainda ao cabelo. Vai dividir mais ainda os fios. É só um reforço que você dá, mas se você colocar só o BTMS, já é mais que o suficiente. Eu comprei esse, no caso, eu não gosto muito de falar, para não fazer propaganda e tal. Existem vários lugares que vendem, mas eu comprei na Engenharia das Essências. Comprei online e o preço estava muito bom, o frete também. E, enfim, essa é uma dica, se você quiser aproveitar para ter onde comprar. Quanto ao BTMS, eu vou, novamente, deixar na descrição também, tudo sobre esse produto, para que você possa ter uma ideia. Puxa, então o vegano pode usar? Tal, pode sim. Mas tem ali um link que eu vou deixar, para que você se informe melhor e saiba realmente do que se trata. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva e também compartilhe esse vídeo. Compartilhe no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, porque isso ajuda o canal e mais pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação. E, de repente, passarem a usar xampus sólidos, condicionadores sólidos, porque isso reduz a embalagem, reduz também o desperdício. Tem gente que, às vezes, se preocupa com essa questão do Ah, vai ali um resto de produto, vai pelo ralo e tal. Muito pouco vai pelo ralo se você usa tanto xampu sólido, em termos de resíduo, tanto xampu sólido como condicionador sólido. A perda é muito pequena. Tem que atentar ainda para a questão de caso a pessoa pode experimentar e ver se, de repente, ela não é alérgica ao produto. É um cuidado que ela tem que ter também. Ok? Então, até mais!